E aí galera, estou mais com o vídeo e hoje eu estou com o meu primo que eu esqueci o nome do canal dele Fala galera, aqui é o Raikwaza, invadindo o canal do Lucas É? A galera gostou? E hoje a gente está jogando Roblox Eu estou com as pernas, minhas pernas estão verdes Por que? Você vira o carinha? Minhas pernas estão verdes O cara também, as pernas do cara também estão verdes O que acontece se você ficar todo verde? Eu morro Vai logo Eu não vou ficar com as pernas de água Entra nesse buraco É aí? Entra nesse buraco, é aqui que tem a arma Entra Eu não quero entrar não Aí o cara vai ser Entra Deixa eu tentar Entra não Você não pode Espera aí Você tem que encaixar certinho Mas você tem que ir de lado Você tem que ir de lado Consegui Consegui Encaixou Vai, vai, vai Ai, está meio um buraco aqui Eu vou ir assim Ai, bugou tudo Eu estou indo bem devagarzinho Olha lá Olha lá como eu estou indo Olha lá como eu estou indo Está indo que nem a flecha Nossa, muito rápido Aí, agora eu vou ir rápido Agora eu vou ir rápido Ah não, eu vou tirar velocidade Vai Ah não, aqui vai ter um mob Falei? Falei? Só que tem um armarinho Está vendo a arma, Gabriel? Estou vendo Ah não, como eu vou espantar esse bicho? Ah, ele me viu agora Para de sinalizar para ele Como que eu vou me passar lá? Espera ele sair Ele não vai sair dele Acho que eu vou bater nesse bicho Eu não estou deixando o time Eu só vou agarrar as aulas Vai tomar roupa aqui Olé, olé Tem olé, tem olé Entra na porta ali Naquela porta também tem Ah, só que eu Ah, não tem O cara de AK-47 Menina É, menina Entra ali lá naquela porta Entra na porta Entra ali naquela porta Aquela porta você pode virar robô Você quer Vira robô Vira robô Você tem arma Vira robô Uma vez ele já virei robô Eu tive um monte de arma já Entra ali na porta Aí não Aí Aí Pira Ali ó Na frente Se tiver um monstro por aí Os caras tem arma Vai Matou Matou, matou Ó Olha que da hora Sai daí Vai transformar de novo Vai ter monstro Vai ter monstro Sai daí, sai daí Fecha a porta Fecha Fecha Como que eu viro robô? Ah Eu tô aí Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tô me tirando o calor Nossa É do calor Você tem que entrar Quer mais de uma vez? Quero, deixa eu ir lá Peraí Deixa eu ir lá Não, deixa eu ir lá Você vai ter que Peraí, você vai ter que fazer um parkour impossível aqui dos anos 40 Nossa Sorte que eu tô em 2016 Caramba Agora Mano, não vai ter Vai ter que ir em outro lugar 1 mais 2 dá 3 3 mais 2 Dá 3 mais 2 dá 5, Gabriel 4, 5 O Fred Crooker É o Fred, Fred É o Fred, Fred Google Caramba, Gabriel K47 Ai meu Deus Só o Fred é Google aqui A Fred é Guga A Guga Bugou O cara até caiu O cara caiu Cá Taman Cicou Vai Cara Fred Guga ray Cala a boca Fred, Fred Fred, Fred, Fred Uhul Ai, tá muito bom Claro, minha mão tá suando Nossa, mano, tava morrendo Então, galera, o vídeo vai ficar por aqui Espero que tenha gostado Se não gostar, deixa o like Vai lá no meu canal e fala Puts, não quer ir Puts, não quer ir